Volta pra cá, Demorou, que a gente... Ela está de volta. Demorou! Quero agradecer pela audiência do programa, que está maravilhosa. Hoje tem fotos, né? Depois de três dias. Depois de três dias a gente não conseguia fazer as fotos aí. Não tinha jeito de fazer as fotos, aquele negócio todo, porque nós também ficamos cantando o programa inteiro. Aí não deu tempo, sorou o tempo. Não deu tempo, não deu tempo. Então, gente, nós vamos agradecer na audiência. A Demorou está aqui e ela é que vai começar mostrando aí as fotos. E primeiro eu quero mandar abraços. Vai! Quero mandar abraço para o seu Sérgio, que é o pai do Sérgio, que trabalha aqui. Seu Sérgio, muito obrigada, muito obrigada mesmo. O senhor mandou docinho pra gente. Isso! Adorei o docinho. Eu também amei o doce. Sérgio, muito obrigado. O docinho muito gostoso de mamão que o senhor mandou pra gente. Maravilhoso. Um beijo para a dona Vanilda de Rancharia, que liga aqui quase todos os dias, parabenizando a gente. E para o seu Augusto. Encontrei o seu Augusto aqui na praça, em frente à TV. Ele, demorou, demorou. Aí eu olhava, não achava, ele deixa no caminhão, Hernandes. Olha! Aí foi lá, me chamou, parabenizou pelo programa. Isso aí, seu Augusto. Seu Augusto é vizinho nosso aqui. Que bom, que bom. Vamos começar com as fotos? Vamos lá, vamos lá. A primeira foto nossa aí é do Luiz Antônio. Luiz Antônio é de Aspásia. Olha só, Hernandes. Que lindo, que lindo, que lindo. Não é uma gracinha? E agora tem o Hugo, o Hugo é de Urânia. Ele contou que só vai trabalhar depois que o programa acaba. O Hugo não vai chegar atrasado, pelo amor de Deus, por causa da gente. Cuidado, hein, seu patrão. Valeu, Hugo. Agora a gente... O patrão vai ser o programa também, pronto, fica com você. Agora a gente vai ver a Célia e o Davi Lucas. Os dois são aqui de Arassatuba. Olha, que lindo, que lindo. Tá vendo? Tem também uma foto que vem de Piquero Bi. Piquero Bi? É o Apolo. O Apolo é o gatinho dele. Calma, calma. Nome bonito, né? Você viu que gato... Você viu? O gato estressado. Como que é, Ronaldo, o gato? Estressado. Que isso, gente? Gente, agora tem essas duas fofas. Elas são a Andréia e a Maria Eduarda. Elas são de Mirandópolis. Olha só. Alô, Mirandópolis, obrigado pela audiência. Mas sabe onde elas estavam assistindo bem na hora aí? Onde? No hospital. É, Hernandes. Beijo pra vocês e o melhoras, boa respiração. De repente, até já se recuperaram. A gente fica feliz aqui. A gente espera que sim, tá bom? Que dê tudo certo. Agora tem uma foto de antes e depois da Ana Favarini, que ela é de Lucélia. Olha que gata, né? Você viu que bonita? Isso é força de vontade. Força de vontade. Parabéns, Ana. Olha só que bacana, Hernandes. Ela tem um programa, um projeto no Instagram, que ela incentiva as outras pessoas a praticarem esporte, amor próprio. Muito legal, né? Que bom, beijão pra você, viu, Ana? Que bom. Isso é legal porque eu incentivo as outras pessoas. Incentivo, é isso mesmo, autoestima, né? Incentivo as outras pessoas. Agora comigo, ó, eu vou te mostrar aqui, Demorou, a Talita. Olha que linda, a Talita. A Talita de Nova Independência. Um abraço, ô Talita, você tá muito linda. Demorou, vem aqui babar comigo nessa próxima foto. Ah, quero ver. Olha só, quer ver? Ai, meu Deus do céu. Não é legal? A Antonella e o Corrado. Eles são lá de Jales. Lindo, né? Eu não tenho maturidade, preciso inscrito. Que abraço gostoso. Bom, e agora o Ícaro Miguel. Cadê o Ícaro Miguel? Olha o Ícaro. Você é tão bonitinho. Você é fofinho demais, Ícaro. Fofuro. Ele vem, ele é de Indiana. Indiana. Indiana, pertinho de Presidente Prudente. Pra encerrar, uma foto com bastante gente. Olha, eu vou falando aí, ó. A Regiane Regina, o Luiz Henrique, a Lorena e a Fernanda, que só tem cinco meses. Gente, que bochechinha. Dá vontade de apertar, né? Que família bonita. Por isso que a gente sempre fala aqui no programa. Mande a sua foto. Demora um pouquinho pra chegar, porque você sabe. Demora por quê? Porque quem faz tudo isso é a Demo. Ah, olha só. Tô pegando o meu pé, hein?